Tivemos um recesso parlamentar bastante tumultuado, com críticas a Lula. Pois bem, o presidente hoje recebeu um diagnóstico sobre as prioridades e dificuldades na tramitação da pauta governista do Congresso Nacional. O documento foi elaborado pelas equipes política e econômica. Com a avaliação em mãos, Lula iniciará na quinta-feira, já agora, uma rodada de diálogos com senadores e deputados da base aliada, bem como com parlamentares independentes. O documento foi fechado pelo ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, com as ajudas dos ministros Fernanda Haddad, da Fazenda, Simone Tebet, do Planejamento e Rui Costa, da Casa Civil. Padilha fez uma espécie de périplo na esplanada dos ministérios durante o final do ano passado e início desse ano em busca de propostas que sejam prioritárias na avaliação de assessores do governo federal. O propósito do documento, além de trazer uma lista de iniciativas prioritárias, foi apontar de que forma pode ser melhorada a articulação política, depois de muitas reclamações do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. A coordenação da articulação política, e Lula fez questão de repetir isso hoje mais de uma vez, seguirá sob responsabilidade de Alexandre Padilha. Mas a proposta é de que Rui Costa, Fernanda Haddad e Simone Tebet entrem em campo quando houver o diagnóstico de dificuldades em iniciativas governamentais. Por exemplo, o líder do MDB não quer votar um certo projeto. Coloca Simone Tebet, que é do MDB. Fernanda Haddad fala melhor, por exemplo, com uma bancada mais ligada à economia. Então coloca Fernanda Haddad para fazer a articulação, mas sempre informando Alexandre Padilha. Lula valia incluir nessa rodada de conversas que começa agora quinta-feira, partidos independentes também, como Podemos e PSDB. E o objetivo não é convencê-los a votar sempre com o governo, mas pelo menos ter um canal de diálogo para diminuir resistências.